Olá pessoal, meu nome é Fábio Mascarenhas, proprietário da Tropic Audio. Hoje eu quero mostrar mais um vídeo aqui para vocês das Speakers Hi-Fi TA412. Divisor já ajustado, finalizado. É isso aí, tocando com um valvulado de 13 watts. Vou dar mais um ganho aqui no volume. Vou curtir. Fábio Mascarenhas 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 Obrigado.